Foi uma bombada, parece que eu peguei. Pessoal, hoje eu estou aqui com ele, grande Pocinho, né? A gente fazendo um podcast aqui, pra bater um papo sobre o que aconteceu com ele, né? Na noite de ontem, 21 de março, né? O Pocinho. Pocinho, seja bem-vindo, né? O nosso canal Locturizando. Conte pra gente aí o que aconteceu ontem, né? A gente recebeu um vídeo através das mídias sociais de que sua moto pegou fogo. É, rapaz, aí eu vinha de lá pra cá, né? Justamente eu vinha de lá pra cá, e aí eu digo, não, rapaz, tá chovendo. Aí eu voltei, aí eu... Aliás, voltei não, eu seguia pra frente. Aí quando choveu, aquela chuva, aí tava muito grande a chuva, eu já digo, rapaz, eu não vou... Tu vinha do Bacuí pra cá? É. Aí eu digo, rapaz, quer saber, eu não vou... Eu não vou pra Raidão, não, tá chovendo nunca. Aí tá Raidão, não, quer dizer, ela me diz, não, porque logo quando tá chovendo, ele tem ligado a coisa lá. Aí tudo bem, aí eu fui. Mas isso aí era mais... Não era muito... É, se diz, foi... Foi a noite esse negócio aí. É, o vídeo que a gente... Eu vou até botar esse vídeo aqui, né? Vou até botar já, já vou botar esse vídeo aqui pra quem tá acompanhando aqui pelo YouTube. Agora foi uma bombada, rapaz, eu peguei, ó. Pegou o fogo a moto. Do nada assim foi? Bem aqui, ó. A mangueira bem aqui, ó. Ela soltou. Aí eu não sabia. Aí quando eu pensei, eu já vi o fogo subindo já em cima dela. O fogo subindo. Aí não, rapaz... E o tanque não estourou o tanque, não? Não, não, não. Estourou nada não. Só que morreu aqui essa parte e vem aqui aqui. Aí eu tenho que ir... Rapaz, é doido, rapaz. É um prejuízo que eu levei agora. Já duas motos que morreu. Consegui, rapaz, consegui. É doido, cara. Eu vou largar de usar a moto aqui. Se eu vou largar de... Olha, ó. Aí, olha, essa... A mangueira bem aqui, ó. O cara botou... Como é? Ela saiu. Quando ela saiu, a gasolina sumiu. Aí ela esquentou e temou. Aqui, aqui. Aqui já foi. Não, é. É uma bis, né? Era bis. Ah, queimou queira nas todinha já aqui. Olha, instalação, tudo. Só não, motor. Tipo assim, tá bomzinho, tapa assim. Tá, isso queimou a gente da frente. Se você botar ela pra cá, pra dentro, tu não vai levar isso agora, né? Mas peão rouba daqui pra de manhã cedo. Você leva? A outra levaram. Ó, a gasolina vai derramando. Ó, foi a mangueira derramando. É, vê a situação, porque foi a noite que a moto pegou fogo. Naquele momento que a moto pegou fogo, é, você tava voltando pro povoado? Não, é, eu tava indo, é, exatamente, eu tava indo pro povoado. Aí quando ela, quando eu cheguei naquele buraco, ela bateu no buraco. Quando ela bateu no buraco, a mangueira sacou. Aí disse que ela sacou, a gasolina foi certinho no, na vela da moto. Aí eu, aí já, havia aquele, aquele vapor do fogo. Ele subiu de uma vez. Vamo. Aí quando ele subiu, eu pulei. Aí eu pulei tirando as corras de dentro lá, pra não queimar. Aí vinha aquele Fernandes, já no, no ônibus escolar. Rapaz, aí parou, rapaz, e foi a porcinha pra moto. Rapaz, a moto pegou fogo aí. Ele, rapaz, você não vai sair. Como foi isso? Rapaz, a mangueira saiu. Quando a mangueira saiu, aí derramou a gasolina lá em cima da vela e o fogo subiu de uma vez. Aí, nos garros, aí me ajudou lá e tal. Aí, rapaz, vamos lá botar essa moto pra dentro do mato ali. Aí, amanhã, cedo, eu entregar ela. Ele falou, não, eu vou levar logo, ele é hoje. Aí eu fui com ele no ônibus. Aí ele me deixou lá no posto. Aí tinha um rapaz. Aqui na sede? Aí tinha um rapaz com uma carroceria lá, um reboque. Disse, rapaz, eu digo, rapaz, quanto é que tu vai me deixar lá? Ele disse, rapaz, vou te deixar lá baratinho lá. Trinta conto, vou te deixar lá. Tá bom. Aí nós botei, mas eu peguei uma moto. Aí, ela só queimou, ela queimou a instalação e queimou também a calha da frente, o pneu e a câmara. Agora, o de trás, tá tudo bacana. O pneu de trás se salvou. Salvou, tá salvado. Então, ela pegou fogo no pneu da frente. É, da frente e queimou o pneu e a cama e as instalações. Justamente aqui, corre direto. E, Pocê, essa é a sua segunda moto Ibis que pega fogo. É, justamente. A primeira foi aqui perto do Maracassumé, perto do Galeu. Aí, essa aí eu perdi, que aí eu não fui nem lá buscar ela. Aí, larguei de mão. Aí, já tava todo frio, todo dolorido mesmo. Aí, eu digo, eu vou largar isso de mão. Aí, aconteceu essa agora. Aconteceu essa agora ali perto da ponte. Aí, eu digo, não, eu vou levar, porque já perdi a primeira aí pra me perder essa aí agora. Aí, é embaçado. Esse, também, nesse mesmo trecho aí, que a sua moto pegou fogo aí, você sofreu um acidente de carro, não foi? Foi. No mesmo quadro, perto do onde virou o carro, foi um acidente da moto. Bem, onde o menino morreu, o que aconteceu? Esse negócio lá, lá no... O negócio tá remoso nessa área lá, né? Aquele pedaço. Aquele buraco tá perigoso, aquele buraco. Então, aí, eu peguei, justamente, quando eu fui, ela bateu no buraco, aí, eu vi aí, eu não senti nem o cheiro da gasolina, eu só vi o fogo. Aí, quando eu saí, eu pulei. Aí, eu pulei, e digo, eita, rapaz, agora eu perdi a moto. Aí, já ficou... Ficou com medo dela explodir, não? Não, eu... Igual naquela, naquela escena de filme, que o carro, quando pega, o bicho, bum! É, aí, quando ela pegou o fogo, aí, eu me afastei, ele, rapaz, se ela estourar, ela estourar pra lá, deixa o pau quebrar. Aí, aí, o cara disse, não, ó, o motor não vai pegar no motor. Ele não atingiu o motor, não, só atingiu mesmo aquela parte da frente, né, você sabe, foi o pneu, a câmara e a instalação. A caia da frente presta ainda? Presta, tá boa, a caia. É, pô, sim, mas quanto seria pra recuperar essa moto? Você já fez algum orçamento em alguma oficina aí? Não, 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 porque, realmente, eu... Você tenta, você tem... Você tem ainda a intenção de recuperar ela ou não ou quer partir pra outra? Não, é porque, justamente, não tem como... Não tem como recuperar. Porque se eu for recuperar, vai gastar mais do que comprar outra. Vai dar... Fora a mão de... Dá o quê? Dá uns mil e quinhentos reais. Aí, mais antes, compra a outra. É, instalação, porque tem que pagar a mão de obra, e sabe como é. E, por cima, daquela outra, do primeiro acidente, né, que a sua moto pegou fogo, foi aquela vez que você quebrou o braço ou não? Ou foi uma outra? Não, 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 não. Essa que você quebrou o braço foi uma outra ocasião? É, foi. Você estava lá na festa do Galego? Do Galego. Essa aí foi que o cara me bateu com... Ele me bateu. A moto não tinha a laterna atrás e nem... Só que aquela laterna ia na frente, aí... Aí chegou e bateu na tua traseira? Não, na moto lá. Ah, na traseira da moto. Ei, esse... Tinha alguém contigo na moto? Tinha, tinha o filho de Maria Baleado que estava comigo, o filho de Maria Baleado, o Kleber. Ele sofreu algumas curiações? Feriu o peito, isso aqui, a costa ali ficou tudo... Mas chegou a quebrar algum osso? Não, 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 não. Ele ficou... Agora aí o que eu... Ainda precisou fazer... ir para São Luís? Pinheiro, né? Foi. Várias, várias viagens para Pinheiro. Mostra aí aqui, ó. Aqui, né? Ainda está aqui, ó. Pegou quantos pontos aqui, Bussi? Aqui pegou... Olha aí, pessoal, ó. Aqui, ó. O tamanho do meu palma aqui foi o tamanho do rasgo que ficou aqui na mão de Pocinho. Levou... Levou trinta e dois pontos. Tu passou um bocado de tempo aí com ferro dentro do braço aí, não foi? Um bocado de tempo com ferro dentro do braço. Um bocado de tempo aí. É, Bussi, você... Você... A sua moto pegou fogo no caminho da... de Maracassumé a primeira vez. Depois, no caminho do Maracassumé, você se acidentou, né? Se acidentou. Pôs acidente comigo lá. É, no caminho do Maracassumé. Primeiro, segundo. Depois disso, você se acidentou novamente indo pra cá, pra Bacuri, né? Na cidade de Santa Helena, que foi com o carro, o carro virou. Justamente, o carro do doutor, aquele doutor lá de Bacuri. Isso. E agora, aconteceu pela quarta vez de... A moto pega fogo novamente. Você se considera um homem de sorte de ter escapado dessas quatro vezes ou você se sente um homem azarado? Rapaz, eu... Tira a mão do nariz e pro povo livre aí. O povo quer livre na tela. Eu acho que... É um homem de sorte. É sorte, é sorte. Porque eu, pra mim, é o seguinte. Deus, diz assim, eu vou te salvar, salvarei quem sou aqui, eu vou te salvar. Mas, eu preciso... É, como se diz, ele fica rodeando a minha horta. Então, eu acho que ele gosta de mim, lá com tudo. Deus, ele me ama, Deus, ele me ama. Ele ama, ele ama. O que você diz? Ele fica na beira... Somos filhos de Deus, né? E o pai ama seus filhos, né? Ele ama todos nós. Todos nós ele ama, mas eu escapei. E, Pocinho, tem um ditado, um ditado popular que diz o seguinte, que diz que gato, né? Gato tem sete vidas. Sete vidas. Será que você tem sete vidas igual gato? Rapaz, eu acho que é mais, porque... Porque se você tiver só sete vidas, você só tem três restantes, porque já queimou quatro. Quatro. Quatro foi embora. Agora, cinco, seis, seis, só tem mais três chances agora. Só tem três chances. Agora, se acontecesse agora, de novo, que deve acontecer, não sei, aí Deus é que sabe, né? E a escada, agora eu ir. E nada, rapaz, Deus está te protegendo. E, Pocinho, como é que faz agora? Você quer que os amigos lhe ajudem a você conquistar uma nova moto, a gente fazer uma campanha através das rádios, você que é um caba que faz o programa aqui na rádio todos os dias, um rapaz que tem conhecimento no meio empresarial, no meio político também, eu acho que seria fácil arrecardar, né? Não é para comprar uma moto nova, que hoje uma moto nova está lá para mais de doze mil reais. Você for comprar hoje uma pop, né? For comprar hoje uma pop, é mais de doze mil reais uma pop em placada. Então, a gente consegue sim encontrar uma moto aí na casa de três, três mil e quentos, quatro mil reais, o cara compra uma moto boa, não compra? Compra. Quatro mil reais. Rapaz, tem um rapaz bem aqui, aqui na, aqui na, aqui tem um rapaz aqui, ele tem uma pop, ele, rapaz, eu estou querendo vender a pop, até que ele botou no grupo, aí ele estava pedindo, quanto que é na pop, rapaz, eu vendo para dois mil a pop. Dois mil? É, ele pediu dois mil, mas ela não tem placa, é só mesmo com papel, ele tem um documento, mas não tem placa. É bucha? É bucha, eu estou achando que é bucha, eu estou mexendo a minha, eu digo, rapaz, tá bom, fecha quieto. Porque assim, tem que ver uma moto, tem que ver uma moto, tem que estar, né? Tem que ter papel. Agora, eu não estou querendo mais bicho, não, porque, rapaz, eu não tenho sorte. Cadê? Se alguém quiser. Tu já possuiu pop? Não, eu nunca possui uma pop. E as fãs? Fãs, você já possui alguma moto? Também não, não. Tu só possui bis até agora? É, só bis, só bis, só bis. Na época que o Gago ganhou, o Gago me deu uma bis, depois me deu outra. Aí, o Marcelo me deu outra, aí já o Fernando Pelle me deu outra. Aí, só bis, só bis, rapaz, não tem sorte. Não tem sorte com bis. Então, o certo, é por isso, seria a gente conseguir comprar uma moto para você, e a gente entrar em contato também, né, com o Jairo ali da Metalúrgica, o pessoal metalúrgico, né, aqui da cidade, para poder dar um reforço na sua moto, né, para praticamente ficar porcinho o homem de ferro, porque a gente vê que você recebe uma moto assim, e depois rapidinho ela está descaracterizada assim. mas porque essa aí eu tirei, porque quando o menino comprou essa moto, eu me agradei da carinagem, eu achei muito, ela estava sendo meio baqueada, e logo estava quebrada, aquilo ali, eu tirei aquilo ali, mas para, entendeu, mas eu pensei que não ia acontecer esse negócio, então, justamente as carinagens dela estão em casa, eu guardei. Aí eu digo, não, eu vou tirar por enquanto, aí quando foi, aí aconteceu esse negócio aí, porque, porque realmente quando, Acidentes acontecem, é, acontecem, tem de acontecer, você não tem, olha, a moto ela pode ter carinagem, pode não ter, mas tem que acontecer o acidente, se eu, Deus disse, rapaz, você vai morrer agora, você morre agora, em qualquer lugar o cara morre, em Pinheira, Santa Helena, em tudo que eu estou lá, aí, e, é como eu estou dizendo, locutor, eu preciso, se alguém puder, me adorar, me ajudar, quiser comprar uma moto para mim, uma vizinha, como você falou, uma pop, uma pop, né, aí você, aí o que eu desejo, é que eles podem deixar o dinheiro na sua mão, na minha não, na sua mão, para você arrecadar, e depois nós vamos comprar a moto, procurar para comprar essa moto. É, a gente vai chamar aí, né, os nossos amigos comunicadores, aqui. Olha, eu faço muita mídia aí do pessoal aqui, é o Nivaldo, oficina paraibano, é, doutor Janes, é o doutor Cayam, tem, tem, o Steffi Brandão, também, que é um cara que eu estou botando muita fé nele, tem um Serraria, aí, várias coligações de política também, o Filipão, entendeu, aí, esse negócio, aí, o Filipão, ele é um pirraio lá no posto, é, tem um pirraio lá no posto, rapaz, aí, assim, se a pessoa quiser, fazer essa consideração, você pode vir, deixar o dinheiro aqui na sua mão, você vai arrecadando, e nós dois vamos comprar, procurar comprar uma moto, uma moto que preste, uma moto, uma pop, uma pop, bici não quer não, não tem sorte com bici, não tem de jeito nenhum, toda vez que ele ia aqui, vai pegar fogo aqui no negócio, aí, pau, quer. Eita, pessoal, então é isso, bate-papo legal aqui com o Poucinho, bate-papo legal não, bate-papo assim, meio estranho, porque ele se acidentou, perdeu a moto, né, e agora, tá de pé. Tô, tô de pé. Como foi que tu fez pra chegar até a rádio hoje? Rapaz, eu vim de, eu vim com o Sandro Marles, o Sandro Marles. Te deu uma carona. Te deu aí a carona, eu vim de pés, eu vim de pés lá no bagulho, eu não tenho paciência lá, porque eu tô esperando ninguém não, eu vim de pés, aí, assim, eu não passo a um fim de Deus, eu me levo. Aí, o Sandro Marles me trouxe, me deixou bem aqui, aí, eu fui em casa, me tirou um rango, eu vou esperar o jornal passar, pra mim, vir pra rádio. E, por isso, então nós fazemos o seguinte, nós fazemos um apelo, né, fazemos um apelo, primeiramente, aos nossos vereadores, né, hoje nós tem 11 vereadores na Câmara, se cada um dá 100 reais, já dá 1.100 reais. Já dá 1.100 reais. Já dá 1.100, então foi que a fala, estamos só 900 aí, se nós encontrarmos uma de 2.000, uma de 2.500, de 3.000, uma pop, uma pop, né, então eu acredito que uma pop, a gente consegue encontrar ela aí na casa, de uma pop boa, uma boa, a gente encontra ela aí na casa, de uns 3.000 reais, então, se os vereadores ajudarem, nós vamos até falar o nome deles aqui, talvez eles escutam nós falando o nome deles aí, aí eles ficam alegres e idão, né, mora lá, se eu esquecer mesmo de algum, você vai me lembrar, mora o vereador Filipão da Vila, Filipão, tem o, como é, o Neto também, que está considerando, o Neto, Neto, vereador, cara bacana, hoje, ontem mesmo ele me chamou, e disse que ele me dava ajuda aí, aí eu estou confiando, esperando, porque, sabe, que é isso aí, tem o Neto, tem o vereador G20, tem o G20, vereador Wanderlei, o presidente da Câmara, que é mais forte, o vereador Leão, o vereador Leão, rapaz, esse é o cara que eu dimito, tem o Wanderlei, e tem vários vereadores também, tem a Iris Neide da Pesca, a Iris Neide da Pesca, tem o Fred, o Fred, a Fernanda Melo, a Fernanda Melo, é, quem mais nós, o Rei do Gado, rapaz, o Rei do Gado, rapaz, o Rei do Gado é um cara também, que sempre te manda louco pra ele aqui na rádio, vereador Gordo, o Gordo, um cara bacana também, cheio de boa, e, eu queria que essas pessoas, eu esperava, eu esperava que essas pessoas, como você disse, como é, colaborar, cooperar com, me ajudar pra comprar outra moto, porque é, como nós estamos falando, se for basear, comprar, ah, comprar a instalação, isso é o preço de uma moto nova, não é uma larga de mão, então, ela tá lá em casa, a vereadora sonha, a gente tinha esquecido, a vereadora sonha, a vereadora sonha, rapaz, a sonha do José, mas é gente boa também, a sonha do José, respeito muito ela também, tenho maior respeito com ela, e, nós falamos aqui, o Fred do Chag, nós falamos aqui, a Fernanda Mello, o Neto, é, esses daí, né, que não são da base do governo do Josimar da Serra, aí, da base, nós temos o G20, temos a Iris Neide, temos, é, o vereador Gordo, né, o vereador Filipão da Vila, Filipão também, que é um cara bacana, gente boa, cara que, sempre me ajuda, vereador Joãozinho, nós estávamos esquecendo, tem o Joãozinho, mas o Joãozinho, eu boto saindo dele também, eu espero que ele, ele contribui, ele contribui, ele sempre contribui com as campanhas, mas sempre eu respeito o trabalho dele, nós sempre nós brincamos, ele é um DJ, ele tem uma carretinha, o irmão dele é o DJ, é, o irmão dele é DJ também, e eu respeito o trabalho do Joãozinho também, e eu peço que dê tudo certo, aí se eles quiserem, vim fazer, rapaz, eu vou ajudar o Pocinho, aí você, rapaz, entregue para o locutor, o locutor que vai ficar, eu não, aí quando ele pegar, deu para comprar a moto, aí nós saímos, aí nós saímos do campo, pronto, pronto, então está, está lançada a campanha aí, ajude o Pocinho, o homem da mídia, é o homem da campanha, com certeza, depois eu vou divulgar a chave Pix, né, para quem, rapaz, eu quero ajudar o Pocinho, me manda a chave Pix, eu mando lá, é o meu CPF, é uma conta exclusiva, para ação solidária, né, essa chave CPF, a minha outra chave, do número do celular, que é a minha outra conta lá, então, eu vou disponibilizar, para quem quiser ajudar o Pocinho, aí você que está assistindo esse vídeo, aqui, de qualquer lugar do Brasil, viu, né, que, é, é, achou, que, o, que o, Deus tocou no seu coração, para você ajudar ele aí, com um real, dois real, três real, a gente manda a chave Pix aí, né, a união faz a força, né, se esse vídeo aqui bater, cem mil visualizações, se cada um botar um real, ela dá cem mil reais, a nós não compra uma moto não, nós compra uma SW4, é, exatamente, mas ser motorista, eu vou ser só apenas, é verdade, é verdade, então, é isso galera, valeu, a gente bateu papo aqui com o Pocinho, no nosso podcast, aqui no canal, Locutorizando Pocinho, é, locutor, é rapidinho aqui, um negócio aqui, e sim, é, eu, o Steph, ele me perguntou, para mim, eu estou ontem ali, nós com o molecagem, o policial, o Steph, ele disse, rapaz, eu quero para você me explicar, porque que, é o prefeito da Laje, certo, explica essa situação, aí eu disse assim, gente, olha, o Steph, porque, na época do Indaleste, do Gago, ele chegava, disse para mim assim, dizia assim, rapaz, é prefeito, concreto, é o concreto, então, justamente, ficou concreto, eu vim aqui para a área, fazer a mídia dele, do Gago, e era prefeito, dos concretos, agora, aí o policial, estava com o Steph, começaram a rir lá, e, rapaz, e, porque que, que, significa Laje, eu digo, eu vou te explicar, a Laje, é porque o Josimar, ele, a Laje é o asfalto, né, e o bloquete, é o bloquete, aquelas bolachinhas, que já vem lá do presídio, é igual uma Laje, é igualzinho uma Laje, igualzinho uma Laje, eu batizei, o prefeito da Laje, é o prefeito da Laje, ele gosta, ele gosta, pronto, agradeço, eu também, respeito muito o trabalho do Josimar, entendeu, aqui, eu estou aqui, ao lado do locutor, respeito muito o trabalho do Josimar, até que, logo nos começos, eu comecei mais agora, estou achando que o homem está fazendo bonito, entendeu, justamente agora, vai terminar as ruas, né, para fechar com a chave de ouro, e vamos apoiar o Steffi Brandão, porque é o cara que merece, o cara que tem prestígio, o cara que sabe ministrar a cidade, como um secretário de obra. E assina, Pocinho Homem da Milha. Eu assino embaixo, Pocinho Homem da Milha. Seu homem assinou o carimbo. Na hora. Valeu galera, até o próximo bate-papo, aqui no canal, Locutorizando, o canal que deixa você bem informado, se inscreva no canal, viu pessoal, se inscreva aqui embaixo, nesse nomezinho aqui, inscreva-se, aperte nele, que você já está inscrito, ative o sininho das notificações, toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Tchau, tchau, até o próximo podcast.